A Ceara da Ciência é o órgão de divulgação científica e tecnológica da Universidade Federal de Ceará que tem como objetivo principal a difusão da ciência para a comunidade estudantil e o público em geral. No momento, o Salão de Exposição da Ceara é composto de 42 experimentos que, pelo seu aspecto de interatividade, gerou o lema, é proibido não mexer. Além dessa faceta museológica, a Ceara tem ações variadas, todas com o objetivo principal de encantar seus visitantes pela ciência e colaborar com a melhoria do ensino de ciência em nosso estado. A Ceara possui ainda ações nas áreas de teatro científico, shows de ciências, produção de vídeos educativos, além de atividades didáticas como cursos formais e especiais para alunos de escolas públicas. Sobre esse último aspecto, chama-se a atenção para a multidisciplinaridade da Ceara, que se envolve com as mais variadas áreas de ciência e possui laboratórios especiais para o ensino de física, química, biologia, informática, além de um observatório astronômico em vias de ser inaugurada. Com o apoio do CNPq, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, a Ceara da Ciência vem promovendo, há dois anos, feiras municipais de ciência e cultura. Em novembro de 2012, foi instalada a segunda feira municipal de ciência. O evento foi realizado nas instalações da Ceara da Ciência, no campus do PCI. Foram estabelecidas cinco categorias, a saber, linguagens e códigos, ciências humanas, ciências ambientais, ciências da natureza e robótica educacional. Participaram desta edição da feira, 183 escolas, que inscreveram 204 trabalhos, com 552 professores envolvidos. Foram selecionados 102 trabalhos, com dois estudantes por trabalho. Assim, tivemos 204 alunos expositores. Os trabalhos foram avaliados por 20 professores da Ceara da Ciência e da Secretaria Municipal de Educação. Durante todo o período da feira, recebemos cerca de 10.200 visitantes. Em novembro de 2013, foi instalada a terceira feira municipal de ciências, mais uma vez nas dependências da Ceara da Ciência, no campus do PCI. Além das categorias já mencionadas, adicionamos uma nova, linguagem das artes, que envolvia música, dança, teatro e as artes visuais, como fotografia, desenho, pintura, colagem, audiovisual e escultura e instalação. Participaram 183 escolas, que escreveram 209 trabalhos, com 600 professores envolvidos. Foram selecionados 115 trabalhos, com dois estudantes por trabalho. Assim, tivemos 375 alunos expositores. Os trabalhos foram avaliados por 14 professores da Ceara da Ciência e da Secretaria Municipal de Educação. Durante o período da feira, recebemos mais de 12.000 visitantes. Legenda Adriana Zanotto